Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou Camila Nunes e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Uhul! Estamos aqui em mais um episódio do X-Celebrers! Onde o X é uma celebridade e esse reality consiste em termos de descobrir quem é o artista por trás da máscara e das roupas, não é isso? Que a produção buscou alguém. E toda terça e sexta tem episódio novo. Terça tem dica, sexta tem chute se conseguirmos cumprir a prova. Bom, muita coisa já rolou nessa primeira temporada do X-Celebrers, já temos eliminado, então vá assistir esse primeiro episódio pra você ficar por dentro de tudo. Também temos o X-Normal, sem seus celebs, onde também já teve seis temporadas e é muito legal o reality que vocês gostam muito aqui. E nosso intuito não é fanficar, fazer uma historinha nem nada. O real é o reality, a gente tem que descobrir quem é ele. Então vem pra cá, Detetives Loures! Bom dia, Ricardo, Luiz e Dumont Bijão! Eeeeee! 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 Eita, não é essa? Eeeeee! 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 Gente, esse é nosso bijo... bijo... bijoqueiro! Bijoleiro! E ele... Bijoleiro! Tá bijando em volta dos vasos! A verdade é que estamos na dúvida, então vocês tem que descobrir tudo! Tem que descobrir! Tem que descobrir! Suspeita! Suspeita principal! Galera, a partir de hoje, desse vídeo, eu tenho um grupo e sinto os meus xixis! Denúncia! 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 Quem faz denúncia sempre aqui no canal? Eu? Eu? Fala o que você viu! Pegou pra galera! Tá rolando um assunto aí de mijada aí! Ó velho, eu odeio vocês! Vamos no vídeo! Vamos no vídeo! Vamos no vídeo! Isso eu odeio muito! Ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, faça a maratona, que é o meu louro e temos dois vídeos por dia! Feche! Sete e meia! Domingo! X! Sexta! É isso! É isso mesmo! Episódio eletrizante passado! Então acompanhe! Se você não tá acompanhando aqui a temporada, galera, tá incrível! E hoje mais um episódio maravilhoso! Então, vamos lá! Novo bobo da semana! Parou aí pra nós! Eu posso ter, se você quiser! Tá! Então vai! Bom, galera, lembrando vocês de casa, a gente tá aqui com a campanha de você mostrar o X pra três pessoas! Ajuda o canal a crescer! Manda o pessoal se inscrever, seus amigos e pra vocês comentarem sobre o X, beleza? Bom episódio, Detetives! Eu vou nessa! Fui! Bom, gente! Então estamos aguardando aqui o bobo da semana voltar! Você chegou, inclusive, com o decorrer do episódio de hoje! Vamos lá! Uai, é só você mesmo? É, eu... É só você! O bobo da semana é tipo você e você! Como assim? Uai, não tem nada! Ah, tá! Tá brincando! Boquê de flores! Boquê de flores! Esse aqui tá... Eu comecei a sentir um pouco de dificuldade aqui, viu? Sério? Porque vai suando a mão, né? Eu não tenho onde colocar! Verdade! Acho que talvez eu não... Você tem que... Aqui, ó! Né? Vai dar ruim! O negócio é que não pode cair a flor também, né? E se você tirar a flor e pôr no outro bolso? Por favor! Não sei! Mas aqui, ó! Só socar aqui! Ae, ó! Ah! Nos dê! Vamos ver! Ó! Nós temos que ir atrás dessa dica de hoje! Porque, né? A gente errou feio! A gente tá sem nomes! Vamos lá, galera! Vamos lá! Ó! Não! E o pior é que cabia pra cá, né? Então... Vamos lá! Olá, detetives! Pra ter a dica de hoje, vocês terão que ser bons em pontaria! Vocês terão 20 chances pra jogar a bolinha vermelha que deverá ser jogada de trás da marcação vermelha no chão e terão que acertar a bolinha duas vezes dentro do fogareiro de bronze! Se forem bons e conseguirem concluir a prova, terão a dica de hoje! Boa sorte! Assinado! X! Não pode ser nem o Luís no mercado, né? Está logo aqui para vocês analisarem nossa prova, caso queira tirar preto! Se não conseguir acertar o vaso, vai acertar isso aí! Ihhh! 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 Acabou! Vou tirar minha meia pra correr! Bom! Seguinte, pessoal! Basicamente é isso! Vambora! As mesmas técnicas de sempre! Salve-se quem puder! Agora tirando as chaves, né? Tirando as chaves! Porque o X está entrando no queixo! Aham! Esse X está safado! Sim! Então vambora! Vamos para a prova de hoje! Vamos buscar a nossa dica de hoje! Porque está tenso! Partiu! Diz o Ricardo que tem um macete! Não é isso? Eu tenho um macete! Qual que é? Para a bolinha! Porque o que acontece, gente? Eu falei assim... Gente, deve ser muito fácil! 20 chances de jogar a bolinha! Tem que acertar duas! Aí o Ricardo falou, mas é porque a bolinha quica! Só que qual que é o macete? Está cajirando! Então tá! Então partiu! O X está aí já? Eita bebês! Pode! Olha aí! Olá, X! Tudo bom? A prova é aí! Pode ir? Pode? Venham! Ele disse! No vídeo, teve um vídeo para trás aí que ele falou que ele poderia pegar antes da prova! Sério? Perguntou! A prova precisa estar... Mas o Felipe falou no último episódio, lembra? Que essa é uma regra... Ele está querendo meter o louco, né? Eu acho que tá! Mas assim, eu acho que não vai me abrir, porque foi recente que o Felipe falou! Sem fechar! Sem fechar! Não, acho que melhor! Sem fechar, é, amiga! Aí é onde a gente entra! Tem que entrar na boca da caçada! Ah, não, gente! Tem que fechar, porque senão ele vai entrar no QG, lembra? Ah, verdade! É, tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar! Mas eu não tenho o que fazer! É! Ah, porque não assinou uma chave, tá! Beleza! Tá! Ô, Axis! Você tá bem? Você gosta de festa junina? Vai ter o arraia da cama, se você quiser ir! Você só tem que me chamar no WhatsApp! Ele tá na posição sting love, né? Tá doido, ele tá louco, tá louco! Ah, gente! Atrás das marcas vermelhas, ou seja, atrás dessa, ou dessa, ou dessa, ou dessa, e acabou ali aqui dentro! Tá muito fácil! É sério isso? Não, tá esquisito, hein, galera! Eles tá querendo dar de graça o trem, né? Tem duas vezes? É! Fica de olho, galera! Porque se acertar a segunda já deu ruim! Vinte! Vinte?! É? Tá esquisito! Ah, não é tão fácil quanto fechamos! Tem que se virar! Uma! Tem que tacar a gira pra trás! Aí, ó! Uma! Uma foi! Uma foi! É! Então, vambora! Você fechou o que, já não? Gente! Que isso! Choque! Tô chocada! Leidinha? Eu tô aqui! Vão? Vai o quê? Você quer ficar aí fora? Ele tá ficando doido, ele tá ficando! Uai, ele tá muito esquisito, inclusive! Ele tá paradão! Gente, será que ele não fez tramoia pra vocês, não? Os vidros lá embaixo? O lado da sala tá fechado? Ó! Tá muito esquisito, mas boa sorte, gente! Tá tudo muito, muito fácil, pra ser verdade! Eu vou... Daí, alguém? Não sei se é lindo aqui, né? Não, não. Tem que ser! Aquele que eu não sei! Oi! Tchau, 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 tchau! O Ricardo desceu! Gente, o Luiz tá jogando! Ele foi... Mentira que o Luiz tá jogando! Velho, que prova fácil! Que esquisito! Que esquisito! É muito esquisito! É muito esquisito! Ó, foi atrás do Luiz! Foi atrás do Luiz! Foi atrás do Luiz! Você, Luiz! Tchau, ele me deu tchau. Te deu tchau? Deu. Mas ele tem que deixar a tica lá. Tá, tá no closet. Ele tá no closet dos meninos. X-O-K. X-O-K. Estranho, irmão. Cara, eu tô achando que tá sem música hoje. Ai, que susto. Tá sem música? Eu tô achando que a dica é muito fácil, tá ligado? Tipo, algo... É, tipo, eu achei uma dica muito besta hoje. Pra não valer a pena o risco, né? É, tipo assim... Não, porque é de armadilha mesmo que ele fez pra nós. Ah, entendi. É isso, gente. Eu e a Glenda seguimos aqui com a estratégia de... Só vamos sair se precisar de nós. A gente se entrega fácil pra poder pegar a dica ou colar. Mas ir à toa é muito foda. Por quê? Porque esse X corre muito. Corre muito. É porque, tipo assim, o Luiz corre mais. Só que ele chega no nível do Lu, entendeu? Então, tipo, é foda. Contra ele, não dá. Se chegar na situação, assim, tipo, livre e a gente correndo, a chance dele... Já era, é. Tá tudo muito parado. Que merda é essa? Mano, tá muito estranho. Tá muito estranho. Tá. Ele ali, ó. Não, nem música hoje teve um breu. Não teve uma música. Isso aqui é ótimo que tem pra mim nenhum. É mesmo? É mesmo? Aqui, gente. Ele vai ter na cortina ali, ó. O X? Ah, ela. Tá na cortina! O que é que a gente abre pra gente ir pra ele vir de uma vez pra cá, ó. Acho que por esse quarto, sabe? Só que aqui dá pra ver muito. A dificuldade não dá pra gente fechar? É, então... Não, 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 não. Não, não... Foi um barulho bem aleatório. Foi um barulho bem aleatório. Se bobearam o Dumont passando ali atrás, ele tá aqui. Ele tava aí, tá aí? Tá lá. Gente, sumiu. Ele tá de tramôia demais hoje, velho. O que tá rolando? Ele tá de tramôia? Tá esquisito. Tá esquisito lá embaixo. Os meninos tão tentando ver na parte da fonte, acho. Mas hoje ele tá cansado de correr. É, hoje parece que ele tá de boa. Ele não tá correndo em volta. Estranho. Tô achando bem estranho esse x-ray. Tá tudo muito suspeito, velho. Mas eu acho que é igual você falou, é mais armadilha do que dica. É. Não tem música, não tem nada pra acontecer. Tô achando bem suspeito. Bem sus... Olha, ele lá. Vou tentar acertar daqui, ó. Passou pra lá. Aí lá a cara dele, ele disse, nossa, isso aqui foi muito creepy, é. Nossa, foi muito creepy agora. Tava só a carinha dele. Então ele deve vir daqui, ó. Tá ali, ó. Passou? Ele deve vir aqui, ó. Você bota o pé. Mas você viu o x? É o x. Eu vi a máscara, o rosto. Ele deve vir pra você. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. O jeito que eu vi, ele ficou assim, ó. Só a cabecinha assim, ó. Eu vou dormir sonhando com isso. Aqui é o melhor lugar, sabia? Sim. Tá ali, Ricardo? Não. Lá aqui. Tá. Eu vi ele, amigo. Olha aí. Olha aí. Não sei. O choque. Ele veio correndo daqui de trás, aqui, ó, gente. Passou aqui direto, porque ele tava sumido, né? Tinha um tempão. Esse pai tava tentando entrar aqui no que, gente? Subiu de novo. Ele aí. Foi pra trás. Foi? Onde será? Desceu. Eu vi. Assim, parece que eu vi. Quando eu... O choque desceu. Merda. Fechou, gente? Fechou, gente? Fechou. Que bosta. Deixa a dica! Nossa, não pode abrir agora não, porque ele vai ficar aqui. Sabia, né? Ele vai ficar aqui. Se a gente abrir pra tentar abrir isso aqui, ele vai pegar a nossa. Ó, foi pra lá. Linda! Olha o que ele tá fazendo. O menino colocando colchão aqui. Mentira, Camila! Pros menino não chegar. Pros menino não vir nem a gente abrir. Ah, não. Tô cristã. Choque! Veio com outro, veio com outro. Olha. Olha. Colocou o segundo aqui em cima, ó. Mas é muito fácil, né? Não tô entendendo aí o que ele tá fazendo. Olha. Eu não sei. Amiga do céu. Botou outro. Que isso? Ele tá muito louco. Gente, ele tá muito louco. Porque na hora que a gente abrir aqui e tentar empurrar isso aqui, vai agarrar. Entendi. Pode ser que agarrar. Olha, ele tá aqui mexendo. Olha. Fez toda uma construção em nós. Gente, que maluco. Gente, eu tô chocada. Ele fez toda uma construção aqui na gente. Botou mil colchões. Olha. Olha aqui, gente. Não vai dar pra gente abrir, não, ó. Esse aqui tá com... Tá o... O puff. Gente, eu tô chocada que ele travou o nosso. E agora? Cadê ele? Não dá pra ver nada. Aqui. Ah, eu acho que ele tá lá na frente, ó. Vou confirmar e a gente tenta abrir isso aí. Porque, sei lá, se ele tá enganando o nosso. Eu acho que ele não tá lá na frente. Eu acho que ele tá aqui, ó. E porque eu vi o câmera lá. Ah, tá. Ah, tá lá. Ele tá lá na sauna. Tá lá mesmo? Aham, tá lá na sauna. Certeza ou você só tá vendo o câmera? Acabei de ver ele também. Você mexe também? Agora ele tá vendo pra cá. Ah, tá. Tá no meio da mesa. Ah. Não, agora voltou pra lá. Então dá pra gente abrir e tentar aí. Ele tá parado esperando, eu acho. Gente. Parece... Olha, tá parado. Tá vindo, tá vindo. Tá andando. Nossa, travou mesmo. É aí, né? Na verdade, né? Só que aqui, ó. Travou, velho. Travou. Olha. Não abre. Choque. Mocinha, em sinal dos meninos. Gente do céu. Ele deixou o colchão aqui tudo, tá vendo? Não tá empurrando, ó. Merda. É? Que merda! Gente! Nós não temos mais visão! Ele tá recorrendo, tá recorrendo. Tá recorrendo. Ah, tô vendo. Mentira, ele mesmo construiu um trem gigante. E agora? Ah, não tá não, tá não, tá não. Ele tá com... Parece que tem alguém escondido na sauna. Deve ser o do mundo. Ah, ele tá tentando entrar lá? Ele tá tentando... Tá vendo? Ele tá com a mão lá abrindo a janela. Ele tá jogando spray. Ele tá jogando aerosol dentro da sauna. Gente, que maluco. O lugar é dentro da sauna? É dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Mas não chega lá, não, ué. Você acha que chega? Teve pra manter o cheiro. Ficamos de calar, porque o lugar é fechado, né? Mas é só a pessoa entrar pra dentro da sauna. É. Isso é? Tem que ir arrumar. Ela tem uma porta. E aí, você deu o dedo no meio pra mim? Gente, que X maluco, mano. Olha. Eu dou um homem. O que é que joga toda hora de aula? Eu dou um homem, ele tá dentro do banheiro. Que isso? Eu não sou o dedo no meio, eu dou um homem. Mentira. Aham. Eu amo esse X. Não pra ele ter mostrado o dedo no meio, mas pra ele ser ousado. Tá vindo aqui, gente. Oi! Oi! E vou tirar as coisas. Ih, a gente jogou tudo. Oi! Ó! Oi! Acho que ele vai abrir pra conversar com a gente. Consegue abrir por fora? Acho que não. Mas é que... Ah, é porque aqui a gente trancou, né? Não sei. Oi! Tá doido? Olha, ele tá com a dica com a cesta de buquê de flores aqui, ó. Olha, ele tá com o buquê de flores. Oi! Quer que a gente abre? Tá, mas você tem que dar espaço. Me dá um espaço. Cadê ele? É a dica. Cadê ele? Pode abrir aqui? É porque ele quer que a gente abre aqui, entendeu? Ai, Luiz, filho da mãe. Como é que abre isso, hein? Vira pra... É, esse negocinho aí. Pra... Isso. Eu acho que ele deve ter travado o negócio na hora de... Como que abre isso, Luiz? Como que abre isso? Pera aí, pera aí. Dá um abraço, né? Você tem que ir no negócio aqui? Vai. Acho que sim, agora. Pronto! 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 Gente... Nossa... Obrigada! Obrigada! Beijo! Deixou um pouquinho de flores pra gente com a dica. O Luiz chegou por trás. O Dumont tá lá na sauna. Ó. E o Ricardo tá ali. Sabe a TV que ele tá chegando? Qual? A dica vai ser uma merda. Que foi tudo muito. Dado. Muito dado. Só pra gente poder pegar a gente. Exato. Oi? Verdade. Verdade. Pegou! Gente, não é a dica! É um recado! Eu vou ler! Ele vai mandar a gente sair daqui. Não sei se eu quero ler agora. A igreja caiu do nada. Meu Deus, amiga. Tá bom. Eu sentei só no detalhe dessa coxa e me enganou aqui, na moral. Já tomei. Oh, meu Jesus. Bom, vamos ler então o recado. O recado tá dado. Segundo ele, é um recado. Não é a dica. Peguei a folha em branco. Que bom, que bom, que bom. Ah, gente, é mentira. Ah, não. Tá escrito, tá escrito. Tá escrito. Dumont! No próximo episódio, espero você bem arrumado. Coloque seu melhor look e o seu melhor perfume. Chocada! Assinado o X. Dumont! Chocado que o recado é pro Dumont. Caraca, será que ele... Ou ele quer muito pegar o Dumont. Ou... Será que é amigo do Dumont? Sus. Dumont, o recado é pra você, tá? Pediu que você tenha o melhor look e o melhor perfume no próximo look, no próximo vídeo. Mas no último EP tava muito atrás do Ricardo, lembra? Pode ser que ele esteja meio que focado em pessoas. O que é muito melhor pra ele, porque ele ficar correndo sem rumo atrás de três pessoas é pior. Ter uma cansa. Se eu e a Gleda estivesse fora, ele estaria atrasado de nós. Não, ele já teria conseguido o resultado. Esse X tá de marcação. Cadê ele? Cadê ele, gente? Cuidado, ele pode vir daqui, ó. Cuidado, gente. Gente, juro, que esquisito. Dez minutos... Luiz pegou a dica. Luiz achou a dica. Todo estranho. Ele tava muito em silêncio. Tchau! Muito esquisito. Anota, os próximos episódios... Muito esquisito. Eu achei um papel no chão, sabe, papelzinho? Hã? Tava nas almofadas. Aí as almofadas tavam bagunçadas, eu comecei a procurar e tava de cama. Duas coisas que são loucas. No último episódio, a etapa de marcação com o Ricardo, né? Esse com você. É. O próximo deve ser Luiz. Se eu e Gleda ficar de fora, você gosta. Mas ele pediu pra eu colocar roupa, né? Foi mesmo. No próximo, ele pediu pra você pôr roupa e deixou o recado. Roupa e perfume. Melhor perfume. Sua melhor roupa e sua melhor perfume. Coloquei a minha melhor roupa. Agora eu deixou falar uma coisa com vocês, gente. Ele... Ele... É ruim. Sabe quando você fica incrédulo? Sempre é incrédulo. É, no que aconteceu, né? Bom, antes de olhar a dica de hoje, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça uma maratona cabelo. Hoje temos dois vídeos por dia. Meio dia, sete e meia. Sábado e domingo. Um. X. Esse sexta. Nossa, que bosta de dica. É o que a gente falou. Gosto muito de óculos. Não passa nada. Não é de uma de uma desprezada. Eu já falava isso. Eu falei, velho. Como tá muito... Tá cara de ser uma dica. Tá cara de ser uma dica mesmo. Ou será que não é... Gosto muito de óculos que ele use óculos daquele... De enxergar... Óculos de grau, óculos de grau, óculos de grau. No mesmo Instagram, ele tem muita foto dele com óculos. Não tem nada. É. O negócio é... Tá tensa a situação aqui. Nossa. Tá tensa. Tá sentindo. Até nos próximos capítulos. Boa noite. Próximo episódio a gente não tá aí nem nome pra chutar. Exato. Mas é isso. Então bora. Até o próximo episódio. Tchau.